Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse tutorial eu vou explicar para você como você vai criar um cartão virtual recorrente no aplicativo do Itaú Card. Existe também o cartão virtual temporário. E você sabe qual a diferença do cartão temporário para o cartão recorrente? Nesse vídeo eu vou explicar isso para você. Então, se liga nas dicas a seguir. Vou clicar aqui. Aí o e-token instalado aqui no celular. Agora eu vou colocar minha senha. Tem até uma explicação. A alternativa mais segura para realizar compras pela internet ou telefone. Então, o que acontece? Eu estou com dois celulares aqui na bancada, tá certo? Esse aqui, esse celular aqui eu consegui ativar o Itaú, que eu tive que ir lá na agência bancária com o meu cartão para estar ativando. Depois eu vou ter que ativar para esse celular aqui. Baixar o aplicativo e ativar. Entendeu, pessoal? Por isso que eu estou com dois celulares. Esse aqui tem mais memória. Esse aqui tem pouca memória. Esse aqui do lado. E a gente utiliza o cartão virtual para estar colocando nesses aplicativos. 99Pay, PicPay. O cartão virtual recorrente, né? O AMI também está aceitando. Antigamente eu só utilizava o cartão físico. Os números ficam tudo aqui atrás, né? Desse clique aqui. Hoje em dia não. Hoje em dia eu gero um cartão virtual recorrente, né? Existe... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Celular aqui que está ativado o e-token. Então você entendeu, né? Tem que estar ativado o e-token no seu celular para você gerar o cartão virtual. Aqui em cima já tem o cartão virtual. Mas aqui também tem serviço. Clicando aqui por aqui. Onde está cartão virtual. Clicou aqui. Já aparece essa mensagem. Cartão virtual. Use o cartão recorrente nos seus apps favoritos. Compre online com mais segurança e praticidade. Escolha o cartão virtual que é perfeito para você. Está vendo? O cartão virtual temporário. E o cartão virtual temporário, aqui já tem até uma explicação. A alternativa mais segura para realizar compras pela internet ou telefone. O cartão expira depois de usado em 48 horas. Está vendo? Esse não. Esse cartão recorrente. Ele é indicado para pagamentos de assinaturas como televisão e internet. Ou serviços que você sempre costuma usar. Como delivery, transporte. E está aqui. Você só pode gerar um recorrente por cartão de crédito. Está vendo? E aqui já aparece o Uber. Está vendo? O iFood. Bem bacana. No meu caso, eu vou gerar um cartão virtual e vou estar utilizando na 99 Pay. Não vou colocar o cartão físico, não. Então é só clicar aqui. Gerar. Está aqui. Seleciona um cartão. Escolha a partir do qual cartão você prefere gerar um cartão virtual ou recorrente. Você pode gerar um recorrente por cartão de crédito. No caso, eu só tenho um cartão. No caso, clique. Tem gente que tem vários cartões do Itaú. Vou clicar aqui. Aí o eToken instalado aqui no celular. Agora eu vou colocar minha senha. Gerando o cartão. Muito fácil, né? Tudo certo. Então, gente. Está aqui o meu cartão virtual recorrente. Então, eu acho que tem mais segurança. A gente está gerando esses cartões virtuais em vez de estar colocando o cartão físico. Não é verdade? Se der algum problema, é só apagar o cartão que a gente gerou aqui e criar outro. Eu acho assim mais seguro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe aquele like. Se é novo por aqui, se inscreva. Tamo junto. É só o começo.